São José dormindo está chegando na sua casa agora. São José veio dizer que não se preocupe, Jesus está providenciando a solução para seus problemas. A cura que você precisa chegou. Receba com amor, o que com amor é entregue. Deus te ouve, Deus te vê e a ti há de socorrer. Amém. Compartilhe e evangelize, porque uma prece nunca é demais.